Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai entender como aquele projeto impressionante da solda ponta feito com transformador de micro-ondas funciona. Aproveite para além de entender como aquele projeto funciona, aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo e sobre o transformador. Só lembrando que nós temos peças da CNC disponível na nossa própria loja, o link está na descrição, confere lá como ficou a nossa loja. Nós também temos, galera, um curso de eletrônica que vai do básico até o avançado com certificado, no finalzinho você ganha um certificado muito legal, além de aprender muito sobre eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição. Para quem está interessado também temos um curso de manutenção para solar, para quem quer ganhar uma renda extra. Tudo na descrição para você conferir. E se você não viu o projeto da solda ponta, o link também está embaixo na descrição, vale muito a pena conferir. E se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Então, se bora para a explicação desse projeto. Para a gente entender o nosso projeto da solda ponta, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre esse dispositivo, o transformador. Como eu já havia falado, esse transformador foi retirado de um micro-ondas, que era responsável por pegar 220 em corrente alternada e transformar para 2.000 volts, também em corrente alternada, obviamente. E ainda tinha um rolamento terciário aqui, que gerava apenas 3 volts para o filamento do magnetron. Então, vamos entender o que é o transformador. O transformador é um dispositivo, galera, que tem a função de rebaixar ou elevar a tensão. Ele também tem uma vantagem muito legal, é que ele é galvanicamente isolado. Isso significa que o primário não tem um caminho direto de conexão com o secundário. Simplesmente, o que faz a conexão entre eles é um campo eletromagnético. Isso garante mais segurança para o usuário e também para o equipamento. De forma que, por exemplo, se ocorrer uma descarga de alta tensão, por exemplo, no primário, ou algum eventual acidente com o circuito, ele não será transferido de forma direta para o secundário. Nós temos vários exemplos de transformadores no nosso cotidiano. Às vezes passam despercebidos e às vezes não. Olha só esse transformador que fica preso nos postes, normalmente, dentro da cidade, né? Que ele é da rede primária de transformação. E ele é responsável por pegar a tensão da rede primária da distribuição, que é de aproximadamente 23 mil volts, né? Que seria a média tensão. E rebaixá-la para a baixa tensão, né? Que seria a nossa rede secundária aí do sistema de distribuição, que giraria em torno de 127 volts ou 220 volts. E também as duas, claro. Essa seria a baixa tensão que iria para o grupo B de distribuição. Que seriam as casas, zonas rurais ou iluminação pública. Então olha só, está rebaixando de 23 mil volts para apenas 127 ou 220. Poderia ser o contrário também. Você poderia entrar com 220 e obter 23 mil volts. Olha só que interessante. É um componente bem simples, mas que impressiona em sua função. Também temos esse outro transformadorzinho como exemplo, que é um transformador que a gente usa em fontes, aqui na eletrônica, né? Ou utiliza simplesmente para rebaixar a tensão de 127 e 220 para 6 volts. Aqui no caso é 6 mais 6. Ele também pode fazer o contrário. Você pode pôr aqui 6 volts corrente alternada e sair aqui 220, por exemplo, ou 127. Lembre-se, galera, que o objetivo aqui do nosso canal é sempre pegar um projeto muito interessante. Um projeto que encanta, um projeto que expira, pelo menos um projeto que exploda ou sai a fogo, né? Para poder te motivar a aprender sobre eletrônica. Esse é o objetivo do canal. Pegar projetos loucos e depois explicar como eles funcionam para te motivar. Vamos para o papel então para entender um pouquinho melhor sobre os transformadores. Esse daqui é basicamente o símbolo eletrônico do transformador. Dois riscos no meio significam núcleo de ferro. E por que núcleo de ferro? Vamos comparar com o nosso projeto. Nós temos o enrolamento primário, que é esse enrolamento com cor de cobre, né? Ele é esmaltado. Temos o enrolamento secundário, que é esse fiozão grosso que a gente colocou. E temos esse daqui, ó. O núcleo de ferro formado de várias chapinhas para evitar as perdas. Eles não usam um bloco maciço. Eles utilizam várias chapinhas para evitar as perdas. Então nós temos aqui, ó. Vamos tirar o fio da frente. Esse fiozão preto é o nosso enrolamento secundário. Podemos considerar ele, vamos chamar ele de N2. Esse monte de fio de cobre aqui podemos chamar de enrolamento primário, N1. E o núcleo de ferro é representado por esses dois risquinhos. Se fosse núcleo de ar, você tiraria esses dois risquinhos e deixaria somente as duas bobinas. Vocês viram como é simples de fazer um transformador. Basicamente é fio enrolado e um núcleo. Vamos falar um pouquinho da relação do transformador de tensão e de corrente. E depois eu explico melhor como que ele funciona, né? Essa magia por trás dele. A relação que vai falar se o transformador abaixa ou eleva a tensão, ela é bem simples. Essa relação diz o seguinte. Que a tensão no secundário, lembrando que esse é o nosso secundário, dividido pela tensão do nosso primário, vai ser igual a o número de espiras do nosso secundário, dividido pelo número de espiras do nosso primário. Isso significa basicamente isso que eu vou desenhar agora. Olha só. Vamos fazer um transformador que pegue 440 volts e transforma em 220. Se a gente pegar 440 volts e dividir por 220, nós vamos obter o valor 2. Vamos diminuir pela metade. Para que a gente construa um transformador que vá fazer essa relação de tensão, que vai fazer esse rebaixamento de tensão, nós temos que ter que o número de espiras no N2 dividido pelo N1 tem que dar 2 também. Bora. Vamos chutar aqui por enquanto. Vamos colocar aqui no N2, nós vamos colocar 500 espiras. E no N1, nós vamos colocar 250 espiras. Pois isso nos dará 2 também. Então, quer dizer, se a gente pegar e construir um transformador assim, que no N1 vá 250 volts. Então, eu não vou desenhar 250 volts aqui, mas ele vai ter aqui 250 espiras, núcleo de ferro e aqui no nosso N2 ele vai ter 500 espiras de cobra. Se a gente vier aqui no N2 e colocar 440 volts, claro que em corrente alternada, devido a relação que nós fizemos, aqui no N1 nós vamos ter uma saída de 220 volts em corrente alternada. Percebam que nós temos metade do número de espiras que é aqui. E se for ao contrário, se você colocar 220 volts em corrente alternada no primário, no secundário você vai obter 440 volts em corrente alternada. Bom, nós também temos a relação de corrente, que diz que a corrente no secundário, dividida pela corrente no primário, eu ia fazer um I maiúsculo aqui, vai ser igual a N1 dividido por N2, ou seja, o número de espiras no primário, dividido pelo número de espiras no secundário. Aqui nós podemos notar que quanto menor o número de espiras no secundário, maior a corrente vai ter N1 nele. Voltando aqui para o nosso projeto, vocês perceberam no vídeo da construção que nós cortamos o enrolamento secundário, que era composto de várias espiras, para colocar esse fiozão grosso de 25 milímetros e somente uma volta e meia dele. Mas por que isso? De onde que vocês tiraram isso? Bom, para a gente fazer uma solda ponto, nós precisamos de alta corrente, porque é ela que vai ser responsável pelo aquecimento dos metais que nós iremos colocar na ponta da nossa solda ponto. Antes ele é projetado para gerar 2 mil volts no secundário. Olha só, galera, com uma corrente baixa. Então nós pensamos, poxa vida, a relação da corrente diz que quanto mais voltas no secundário, maior vai ser a tensão e menor vai ser a corrente. Então vamos fazer o mínimo de voltas possíveis aqui no secundário para obter a menor tensão, porém a maior corrente, para a nossa solda funcionar. Por isso que escolhemos um fio grosso que entrasse aqui no buraquinho, que nós temos essa limitação, já vamos falar dela. E daí nós demos o mínimo de voltas possíveis e ligamos ao nosso equipamento. Então agora nós já vamos medir, mas só adiantando. Nós temos 220 volts entrando no primário, no secundário nós temos apenas 2 volts saindo. E é justamente por isso que eu não levo choque. Quando eu estou soldando lá no vídeo, que foram o que vocês perguntaram, porque nós temos somente 2 volts, o que não é suficiente para romper a barreira dielétrica da pele e me dar choque. É como se os elétrons não conseguissem entrar na minha pele, sabe? Porém, nós temos uma corrente muito alta, nós temos aqui em torno de 650 amperes, mais até, às vezes dá 700 amperes, para que a gente consiga aquecer e soldar os materiais. Então essa foi a nossa sacada. Tá, Marlon, mas como que o transformador funciona? Como que ele faz essa mágica de rebaixar ou elevar a tensão, mesmo que esses fios aqui não estejam ligados em lugar nenhum, em nenhuma bateria? Como que sai energia daqui, desses dois fios, se não está ligado em nenhuma bateria, simplesmente está enrolado? Bom, você está vendo nesse vídeo aí, que se você não assistiu, você tem que assistir, que é muito legal, que eu chamei de como transmitir energia sem fio, você pode observar que eu coloco a bobina do secundário com LED em cima da outra, simplesmente não tem nada no meio, só tem ar, e ele está transmitindo energia para essa bobina. Essa transmissão é feita através de um campo eletromagnético, galera, que é gerado pela bobina primária com tensão oscilante. Dessa forma, ele consegue induzir uma corrente na bobina secundária, que acende o nosso LED. É como se você pegar um imã e ficar passando dentro de uma bobina. Dentro da bobina, você vai ter uma corrente elétrica sendo induzida ali. Todo fio que é percorrido por uma corrente, gera em torno dele um campo eletromagnético. Se você pega esse fio e faz ele em formato de espiras, você acaba multiplicando esse campo. E é por isso que a gente enrola o fio, para que esse campo fique cada vez mais forte, mais intenso, e gere cada vez mais campo eletromagnético que possa induzir outra bobina. E é justamente isso que acontece no nosso transformador. No vídeo de transmitindo energia sem fio, ele está com o núcleo de ar. Aqui, no nosso transformador, a única diferença é que a gente utiliza um núcleo de ferro. Mas para que nós utilizamos o núcleo de ferro? E a resposta é, sabe aquele campo eletromagnético gerado na bobina? Ele está sendo gerado para todo lado. Então, olha só, a bobina está aqui, com várias voltas, e o nosso campo eletromagnético está sendo gerado assim, de forma bem dispersa. Que desenho maravilhoso, né? Bom, mas está sendo, dá para entender, né? Com o núcleo de ferro, a gente consegue direcionar esse campo para ele passar dentro da outra bobina. Porque se a gente fizer essas linhas de campo passarem dentro da outra bobina, é aí que nós temos energia na outra bobina, é aí que nós temos indução. Então, por exemplo, lá naquele experimento era assim, uma bobina embaixo e a outra em cima. Vamos pôr do lado aqui, que dá na mesma. Perceba que somente essa, essa e essa linha de campo passa dentro da bobina. E essas outras sendo geradas aqui? É energia sendo jogada fora, galera. Com o núcleo de ferro, a gente pode fazer isso daqui, ó. Está aqui o nosso núcleo de ferro. A gente pode enrolar uma bobina aqui, e enrolar a outra bobina aqui. Dessa forma, vai haver sim, algum campo sendo disperso, mas será pouco. O resto do campo passará entre o metal, pois o metal é um condutor, e tem essa característica. Então, nós vamos conseguir fazer com o quê? As ondas geradas por essa bobina, as linhas de campo geradas por essa bobina, passam exatamente dentro da outra, garantindo uma maior eficiência do nosso transformador. É por isso que utilizamos núcleo de ferro. E para transformadores que trabalham com maiores frequências, por exemplo, uns 400, 1000, 2000, na casa dos megahertz, nós utilizamos transformadores com núcleo de ferrite, pois esse material faz com que nosso transformador se comporte melhor nessas situações. Só por curiosidade, se você não sabe, a rede que eu estou utilizando aqui, e que provavelmente é da sua casa também, é de 220 volts, em corrente alternada. E ela está pulsando, e ela tem uma frequência de 60 hertz. Isso significa que essas linhas de campo estão passando aqui dentro de uma bobina e na outra, 60 vezes por segundo. Ou seja, em um segundo, ela foi e voltou 60 vezes. Vale ressaltar que uma bobina só vai conseguir induzir a outra se nós tivermos um campo eletromagnético variável. Como nós estamos trabalhando com 220 volts em corrente alternada, que ela se alterna a polaridade, nós temos um campo elétrico variável, um campo que vai e que volta, que vai e que volta. Dessa forma, nós conseguimos induzir essa bobina. Caso você pegue, por exemplo, 12 volts em corrente contínua e coloque aqui, você não vai conseguir induzir essa bobina durante todo o tempo. No momento que você ligar, vai haver aí uma diferença num campo eletromagnético, uma variação, e ele vai conseguir induzir essa bobina no primeiro momento. Depois para. Assim que você desligar, também vai haver variação de 12 para 0, e ele vai conseguir gerar um pouco de energia aqui, porém, é muito rápido, é questão de milissegundos, essa bobina já vai parar de funcionar. O que você pode fazer é ficar ligando e desligando os 12 volts aqui, mas não é recomendado para o nosso transformador trabalhar de uma forma próxima ideal. E é basicamente dessa forma aqui que os transformadores funcionam. De energia elétrica para energia eletromagnética e novamente para energia elétrica. Depois dessas obras de artes pintadas na sua frente em tempo real, esses desenhos maravilhosos, bora conferir os níveis de tensão de corrente do nosso projeto. Estou aqui com o meu alicate voltiamperímetro, vou colocar ele na escala de corrente, vou mudar aqui para alternada. O que nós vamos fazer? Primeiro, medir a corrente do nosso secundário aqui, galera. Vocês vão perceber que a corrente é bem alta. Deixa eu virar para vocês aqui. Eu acho que aí dá para ver o valor. Como que nós medimos a corrente? Nós temos que fechar o circuito, então eu vou encostar um parafuso no outro, vou deixar dar curto mesmo, e vou apertar o botão. Olha lá, está dando 715, 713 amperes. É muita corrente, né moçada? E atenção, Marcos. Para isso nós vamos separar um polo do outro, não pode deixar junto. Então basicamente eu vou erguer aqui, vou colocar um terminal em cada polo de alumínio, e vamos medir. Acho que vocês conseguem visualizar. Deixa eu pôr aqui para ficar melhor. Vou apertar agora. Olha lá, nós temos em torno de 1.97 volts, 1.98 volts. Então vocês perceberam que nós transformamos 220 volts em uma tensão super baixa, porém com uma corrente na ordem dos 700 amperes. E olha que interessante. Mas Marlon, olha a finura do fio que você está ligando a sua máquina. Não deveriam circular 700 amperes por aqui? Não, galera. Porque essa é a corrente no nosso secundário. A relação para o primário é diferente. A relação para o nosso primário que está aqui, só lembrando, galera, nós estamos trabalhando com 220, e se você for uma criança e quiser trabalhar com isso, fala com o seu pai, fala pai, vamos se divertir aqui, e pode trabalhar com toda a segurança, tá bom? Eu vou medir aqui então para tirar as dúvidas. Olha só no multímetro. Vocês podem ver que a tensão é de 213 volts aproximadamente. E agora vamos medir a corrente no primário. Obviamente a corrente no primário vai ser bem menor. O que a gente faz? A gente dá o curto novamente e aperta o botão da nossa máquina. Vocês podem perceber que a corrente no primário é de em torno de 7 amperes. Ou seja, bem menor do que a corrente no secundário. Uma coisa interessante é que o transformador, assim como todo o universo, obedece a lei da conservação de energia. Isso significa que a potência da entrada vai ser igual à potência de saída. Não tem como ele criar, tirar energia do nada. A energia tem que ser transformada, não vem do nada, galera. Então percebam que nós temos muita tensão aqui no primário, porém pouca corrente. Isso foi utilizado para transformar muita corrente em pouca tensão. Ou seja, sempre tem que haver alguma compensação. Nós vamos gravar um vídeo só de transformadores, explicar a diferença de transformador para auto transformador, falar melhor das características dos transformadores, entrar mais em detalhes na questão das perdas, da esterese e tudo mais. E vamos gravar um vídeo só disso. Se você tem alguma dica ou ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu prometo que eu leio todos os comentários. Valeu e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho